O branco do arro na pista, vai na conquista, acostumado com a mídia Zero bandada no burro, seu pé no chão, sempre levando na risca Deus é meu guia, cabelo enrolado, aquele no pé, sabe que é o pique de crime Robozão, nós corta e joga, pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde, não tem localiza Cada um com a sua sorte, a frase do dia Estão guardando na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma fight Mais novo, ele me inveja, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criados, pega um tiro na testa Mais novo, ele te crepa, ele te crepa Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado Mais novo, ele me inveja, mais novo, ele me inveja Mais novo, ele me detesta, fica falando muito na internet, meus criados Mais novo, ele te crepa, ele te pega, mais novo, ele te crepa Mais novo, ele te crepa, mais novo, para de graça, nó que fechou o quadrado Mais novo, mais novo, mais novo, mais novo, mais novo, mais novo Mais novo, mais novo, mais novo, mais novo, seu pé no chão, sempre lembrando na risca Deus é meu guia, mais novo, mais novo, mais novo, mais novo Sabe que é o pique de crime, mais novo, robozão, nós corta e joga, pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde, não tem localiza Cada um com a sua sorte, a frase do dia Estão guardando na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma fight Mais novo, ele me inveja, ele me, ele me detesta, fica falando muito na internet, meus criados Mais novo, mais novo, mais novo, ele te crepa, mais novo, ele te crepa Mas agora essa guia, para de graça, nó que fechou o quadrado Mais novo, ele me inveja, mais novo, ele me inveja Mais novo, ele me detesta, fica falando muito na internet, meus criados Mais novo Mais novo Mais novo Ele te crefa Arraba essa guerra, para de graça Nós que mexemos com o ato